Esse saldo em São Paulo, depois do que aconteceu essa semana, é mais do que certo. Porque realmente, metade da cidade de São Paulo ficar sem energia elétrica por 3, 4, 5, 6 dias, é uma situação calamitosa. É gente presa no elevador, é gente que não conseguia sair de casa porque a árvore caiu na frente, é comida estragada, é comerciante que perdeu seus materiais, seus alimentos, é prejuízo generalizado na cidade. E o prefeito da cidade de São Paulo não só estava preocupado com quem ia ganhar a Fórmula 1 ou o UFC, ele estava mais preocupado em arrumar uma proposta vagabunda para sair da história. E o que ele veio falar? Vamos cobrar uma taxa. Vamos cobrar uma taxa para enterrar os filhos. Quer dizer, é uma pessoa que não tem nenhum entendimento do que são os problemas do povo, que não tem nenhuma solidariedade com o povo de São Paulo, que sofreu o que sofreu nesse apagão causado por ele em boa parte, também pela Enel, essa empresa de energia que já foi banida lá de Goiás e que nós vamos banir também agora. Obrigado.